Ah, meu amigo Darlan Pereira, se é pra falar em Chapelão, Machado e Marcelo do Tchê, e quando apontar o Chapelão, Deus o lhe! Bota que bota que é Darlan Pereira, aqui o sistema é bruto e apaixonado, tchê! Capricha no balanço que o Fandango tá cunhudo, e tá chegando a hora de tocar pro Chapeludos, Capricha no balanço que o Fandango tá cunhudo, e tá chegando a hora de tocar pro Chapeludos, Vai lá gaiteiro, rasga esse fole no meio, me faz um balanção, eu deixei de lá no floreio, E o baterista não precisa usar os tom, só peda o caixa e ximbau e já tá bem louco de bom, Capricha no balanço que o Fandango tá cunhudo, e tá chegando a hora de tocar pro Chapeludos, Capricha no balanço que o Fandango tá cunhudo, e tá chegando a hora de tocar pro Chapeludos, Capricha no balanço que o Fandango tá cunhudo, e tá chegando a hora de tocar pro Chapeludos, Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Seu guitarrista não me venha com uma uá Me faça um racateca pra fazer o povo dançar E o contrabaixo é pra marcar um compasso Não é pra ficar ponteando e nem moendo nos depaço Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Sem muita coisarada, né, xeloquedo, velho? Canta comigo, Cristiano Ferreira, Portal Gaúcho Mas xeloquedo, velho, amigo da Lã Pereira Deixa que cheguei o lugar Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos E o percussão pode ficar escondido Não gosto de casquedo, bato cana em meu ouvido Sem coisarada, que isso aqui não é axé Quero ouvir um tranco velho de tapéu, chapéu de pé Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Sai da gaiteira e rasga esse fone no meio Cargue um balanção, deixe de lá o floreio E o baterista não precisa usar os topos Só pedra o cachiximbal, já ficou louco de bom Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pros chapeludos E com o balanço veio de gaita Vamos mandando um abraço a todos os fandangueiros Do sul do Brasil E vamos tapear o chapelão Bonitana, véia Ué, ha, ha Ué, ha, ha, ha Ué, ha, ha, ha Pode fechar essa gaita gaiteiro Que eu já me apaixonei de novo Ha, ha, ha